Uma carta endereçada ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e assinada por economistas desenvolvementistas, afirma que o teto de gastos é uma falácia. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Olá, professor Bresser Pereira, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, professor. Então, esta carta nós escrevemos, o Zé Luiz Oreiro, Luiz Fernando de Paula, eu e mais dois, nós escrevemos em função de uma carta que tinha sido enviada no dia anterior por três economistas da PUC, dizendo que se o teto de gastos fosse abandonado, a inflação voltaria, e dando isto com um tom dramático. E essa coisa, isso é uma coisa sem perna e cabeça. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. De forma que, então, nós achamos que era importante dizer isso em bom e alto som. E a forma que fizeram foi também fazer uma carta ao presidente, que ele tem pela frente graves problemas a enfrentar e precisa fazer um bom governo e não pode seguir essa loucura de austeridade que eu digo que não faz sentido. Não sei por que que não faz sentido. Existe uma crença popular de que a inflação é causada por déficits públicos que levam o governo a emitir dinheiro. Quer dizer, essa história é uma história muito velha. Quer dizer, e no passado, quando não havia possibilidade de fazer dívida pública, isso podia ter uma certa verdade. Mas desde que foi possível você ter dívida pública, você não precisa emitir dinheiro para financiar um déficit público. Então, mas a coisa continuou. Não. Então, um déficit vai causar excesso de demanda. E excesso de demanda vai causar inflação. Isso é verdade. Mas desde quando um déficit público sempre causa excesso de demanda? Não é verdade isso. A economia pode estar perfeitamente fora do pleno emprego, então isso não acontece. Não há nenhuma inflação nisso. A dívida pública não pode ser muito alta. Isso faz ainda menos sentido. Quer dizer, você tem, se o país deve, na sua própria moeda, quer dizer, no caso nosso, se o Estado brasileiro deve em reais, não tem a menor chance de pregar, de quebrar. E muito menos de, e claro que não tem chance de isso causar inflação, a dívida pública, pura e simplesmente. O Japão, por exemplo, tem uma dívida pública de 260% do PIB. E, no entanto, não tem inflação nenhuma. O problema deles, geralmente, é deflação, não é inflação. Enfim, todas essas coisas. Sim, faz favor. Desculpa. Professor, na verdade, na carta, vocês abordam a questão do teto de gastos, demonstrando que, na verdade, desde que foi instituída lá no governo de Temer, em 2016, e nesses quatro anos de Bolsonaro, não foi possível garantir que ele fosse regulamentado. Aí, o que eu faço, a pergunta ao senhor, é o seguinte, uma âncora fiscal para um governo é importante, mas seria o caso de se ter uma nova âncora fiscal e não que fosse essa emenda constitucional 95, que foi criada lá em 2016? Então, uma âncora fiscal pode ser uma boa coisa. Dá uma diretriz, uma ordem no governo. Então, os governos têm feito, têm estabelecido âncoras fiscais que sejam flexíveis. Agora, o teto de gastos, quando foi feito, foi pura demagogia neoliberal. Esse é o nome. Quer dizer, o senhor Temer deu um golpe, ou comandou um golpe de Estado, chegou ao poder e nomeou o senhor Meirelles para ser o ministro da Fazenda. Eles precisavam mostrar alguma coisa para a sociedade, não a sociedade, para o mercado financeiro e as elites econômicas, que naquele momento estavam absolutamente neoliberais, tinham entrado numa fúria neoliberal, quer dizer, como não tinha acontecido antes no Brasil. Exatamente quando o neoliberalismo estava entrando em crise lá fora, no Norte. Quer dizer, então eles inventaram esse teto de gastos, que é claro que não podia ser cumprido. Quer dizer, um teto que é fixo, quer dizer, só varia com a inflação, não varia, portanto, quando aumenta o PIB do país, nem varia quando aumenta o emprego, quer dizer, então, não faz sentido. Nós sabíamos, foi dito insistentemente os economistas que examinaram o teto naquela ocasião, em 2016, disseram, isso não vai dar certo, isso não vai ser cumprido. Não foi. Ponto final. E a nossa carta mostra isso, que o teto não foi cumprido. Professor, outro ponto também que chama muita atenção, professor Bresser Pereira, é toda vez que se fala em pautas sociais, Bolsa Família, investimento em educação, trabalho e renda, com dignidade, o mercado fica empolvoroso. Por que que quando se fala em pauta social, esse mercado fica tão perturbado, professor? Não, veja, o mercado fica perturbado com déficit público, porque eles também puseram na cabeça essa teoria aqui, essa teoria absurda, de que déficit público é errado, que déficit público vai causar crise no país, vai causar inflação no país, esse tipo de coisa. Quer dizer, é preciso entender uma coisa. Há uma lógica para a responsabilidade fiscal. Eu sou a favor de responsabilidade fiscal e, portanto, de você ter âncoras cambiais, essas coisas. Claro que sou. Mas por que a gente é a favor de uma responsabilidade fiscal? Porque as pessoas querem que haja ordem na economia. Quer dizer, uma economia em que o Estado gasta sem pensar, sem ter receitas, não pode fazer isto. Então, é preciso que essa economia está em desordem. E uma economia em desordem, ela está sujeita a crises de todo tipo. Então, é importante isso. Agora, por outro lado, quando você fala em teto de gastos, é preciso distinguir os gastos correntes, os quais se incluem os gastos sociais, dos gastos com investimento público. Quer dizer, em relação aos gastos correntes, é razoável que você tenha um teto definido em termos de porcentagem do PIB. E, portanto, porcentagem do PIB nominal. E, portanto, que aumente não só com a inflação, mas também aumente quando o PIB cresce e o emprego cresce. Agora, em relação aos investimentos públicos, que são absolutamente fundamentais para que o Brasil retome o desenvolvimento, é preciso que... Eu sou contra um teto. Eu sou a favor de um piso. Ou, se quiser, de um piso e de uma meta. Porque também eu sou absolutamente contra o estatismo. Eu sou a favor de que o Estado faça investimentos que correspondam a mais ou menos 20% a 25% no máximo do investimento total de um país. A expectativa, a projeção que se fez do rombo que o governo Bolsonaro vai deixar para o próximo mandato, ele parece ali que houve uma estatística de 400 bilhões, né? Será que o senhor comentasse se é isso mesmo ou não? E, dado essa situação que o senhor está colocando, para além da questão do teto de gastos, que é uma questão que está sendo trabalhada com uma PEC e é uma parte do problema da economia brasileira, quais são os outros grandes desafios que o novo governo vai ter nessa questão do Ministério da Fazenda? Então, eu prefiro responder a segunda questão. A primeira, eu creio que é isso mesmo e não há muita coisa a acrescentar. Agora, é claro que o governo precisa retomar, que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico. Quer dizer, o Brasil está semi-estagnado desde 1980. Nesses 42 anos, só houve um período, que foi exatamente o governo Lula, em que o Brasil cresceu a uma taxa satisfatória. E é preciso considerar que, naquela ocasião, além de uma política pública importante que o PT usou corretamente, duas, aliás. Uma foi o aumento do salário mínimo, que naquele momento era muito necessário e havia espaço para isso. E, segundo, o aumento do investimento público, que eles conseguiram, apesar de todas as dificuldades e limitações que há nessa área. Agora, isso foi de um lado, mas, de outro lado, eles... Quer dizer, o problema do investimento privado continuou baixo e isso se deveu a uma taxa de câmbio que estava permanentemente muito apreciada. Então, isso não foi resolvido. De forma que eu tenho dito insistentemente que há duas condições fundamentais para que a economia brasileira volte a crescer de maneira satisfatória. e de maneira sustentada, sem depender de booms e commodities, que foi o que ajudou muito o governo Lula. E quais são essas duas condições? Uma, o PT já procurou praticar na primeira vez, que foi aumentar o investimento público e eu acabei de falar sobre isso. A outra é ter uma taxa de câmbio que seja competitiva. Quer dizer, isso é também absolutamente fundamental. Então, eu acho que é importante que o governo, logo aqui no começo dele, ele diga que ele está disposto a manter a taxa de câmbio num nível mais ou menos semelhante ao atual. Porque a taxa de câmbio, atualmente, está competitiva para a indústria, que é o que importa. 5,10, 5,20, está bom. Agora, se não houvesse compromisso e se a economia voltar a se tranquilizar, se a confiança voltar aos mercados, não só locais, mas também internacionais, se isso acontecer, a taxa de câmbio volta. Se o governo não estiver muito atento e não tiver, então, um compromisso de não permitir que isso aconteça. Não discuto aqui agora quais são as medidas que ele deve tomar, porque são muitas e eu acho melhor, nesse momento, deixar isso em aberto. Aliás, né, professor, quanto à confiança dos mercados, mercados internacionais, aí, desde a eleição do presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, no último dia 30, vários mercados já pedindo reuniões, com a equipe, com o próprio presidente mesmo, essa viagem dele para fora e tal, isso também ajuda muito no futuro próximo ou não, professor? Ajuda sim. Eu brinco com... Eu tenho um filho que trabalha no mercado financeiro e eu dizia para ele, olha, no dia que o Lula for eleito, a bolsa vai subir. E eles duvidavam lá na empresa. E, na verdade, subiu, né? Depois deu uma queda por outros motivos, o Lula falou um pouco demais um dia sobre o gasto público, não era nem a PEC ainda, mas agora a coisa já está voltando. Agora há uma perspectiva de qual vai ser o ministro da Fazenda, e é uma boa perspectiva. Então, eu estou bem animado. É isso, então. Conversamos com o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da FGV de São Paulo. Professor, é sempre um prazer escutá-lo. Obrigada por participar conosco aqui hoje. Foi um prazer. Abraço, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.